Eu não vou demorar E a culpa foi minha, minha responsabilidade Eu vou resolver, não quero atrapalhar com você E o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lar, amante nunca vai casar E o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usaria esse pé Sua família tão bonita Eu nunca tive tsunami E se eu continuar assim Eu sei que não vou dele te amar de verdade E a culpa foi minha, minha responsabilidade Eu vou resolver, não quero atrapalhar com você E o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lar, amante nunca vai casar E o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Amante não tem lar, amante não tem lar, amante não tem lar, amante nunca vai casar E o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita, amante não tem lar, 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 amante nunca vai casar